Música Adele, ó casas meninha das vielas estreitinhas e do falo de chão Adele, meu bairro de canto nos teus bares do recanto só a saudade ficou Adele, ó casas meninas Adeus, tradição Já ouço a cidade cantar com salão a tua canção E as casas meninas vai e testemunharia vão pelo caminho dizendo mais Música Adeus, moraria Adeus, trapeira modesta da sedeira da sedeira ilhas em festa e dos palos ao voar Música 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 Música